Na aventura de hoje, a bruxinha vai dar um chazinho para o bebê Homem-Aranha e ele vai acabar ficando com uma muita vontade de cagar durante a cidade inteira por todo mundo que ele vê. Será que o seu pai, Homem-Aranha, vai conseguir curá-lo desse problema nojento? Fica no vídeo até o final pra conferir essa história super divertida. Prontinho, seus policiais! O caso já está resolvido pelo nosso amigo da vizinhança, eu mesmo, o Homem-Aranha! Consegui solucionar mais um crime. Ah, esses criminosos são muito... Ai, o que é isso? Ei, outro criminoso? Volte aqui, vagabundo, bombeiro, pega ele! Ah, droga, ele saiu, mas não tem problema. Agora está na hora de eu encontrar o meu filho, o bebê-aranha. Ele estava marcado para me encontrar uma hora para fazer o cabelo na régua de tigre. Então, é para eu encontrar ele nesse beco. Agora, será que esse pestinha está por aqui? Galera, antes da gente verificar se o Homem-Aranha vai encontrar o seu filho, vai deixando o seu joinha no vídeo e se inscreve no canal Big Games, porque tem três aventuras super divertidas todos os dias aqui, para a gente dar muita risada e curtir para caramba os nossos personagens preferidos dentro do mundo de mods do GTA V. E agora, bora ver se o pai Homem-Aranha vai encontrar o seu filho. E eu fiquei sabendo que a aventura de hoje é um pouco nojenta e estranha. É, mas vocês gostam desse estilo de vídeo e a gente dá muita risada juntos e é isso que importa. E agora, bora ver o que vai rolar. Beleza, esse narrador fala para... Oxi. Calma aí. Isso, Lavena. Ai, eu não sei. Meu papai está com a voz... Não, meu papai acho que está com a voz diferente. Você não lembra da voz dele, Lili? Ah, pronta. Minha voz estava fina. Mas, toma aí. Você não lembra? Obrigada por essa bebida, Ravena. É muito bom. Eu não acredito. A Ravena está dando um drink para o meu filho. Cadê a Lavena? Ai, eu vou tomar esse drink que ela está me dando. Ai, que delícia. Para com isso, garoto. Você não tem a idade para ficar tomando essas bebidas. Você sabe disso. Não, não, não. Papai, era um Starbucks sem álcool. Não está vendo aqui nenhum. E essas cervejas ali, filho? Ah, papai. Aquela, ela é a Ravena que estava tomando. Ela é adulta. Ela pode, né? Ai, que coisa feia, bebê-aranha. Eu vou te contar, hein. Estou te explicando a parada. Olha só. Já passou do horário de você cortar o cabelo. Você fez todo o seu trabalho. E agora que é a hora de fazer o meu trabalho, que é três vezes maior do que o seu. Eu vou ter que fazer tudo correndo por causa de um cabelo. Ah, papai. Claro que não. Já está tendo aqui, ó. Totalmente. Como que eu posso dizer? Com histórias e essas coisas de rock and roll. Quer ver o que eu aprendi a fazer, papai? O que você aprendeu a fazer, seu molequinho peste? Espera aí. Eu vou mostrar para o senhor. O senhor tem que ter calma. Ai, já começou a dar uma dor na minha barriga. Que estranho. Ai, 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 ai. Eita, Prula. Ela me deu uma dor, mas olha o que eu sei fazer. Você aprendeu a soltar teias. Ah, é outra coisa. Ih, agora eu atravessei o espaço e o tempo e estou longe do senhor. Uau. 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 Minha teia acabou no meio do caminho, filho. Eu estou aqui. Filho, você está escalando a parede. Calma, filho. Eu escalei. E olha o que eu sei fazer. Quer ver, papai? O que você sabe? Ai, ai. Ai, eu ia fazer uma coisa engraçada e acabei caindo. Filho, você está um pouco estranho. Você está diferente. O que tinha naquela bebida? Ai. Ai. Pronto, acho que agora eu fiquei melhor. Eu só tenho calma. Ai, eu caí de cara na bosta. Ai. Vou roubar essa van e vou fazer um monte de cocô. Não, 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 não. Eu não posso deixar isso acontecer. Senhor, me empreste seu carro, por favor. Ai, que dor de barriga, papai. Eu acho que vai dar merda. Literalmente, filho. Ai, ele está cajando tudo. Não. Nossa, que nojo. Nossa, olha esses barulhos de cocô que aparecem toda vez que aparece um. Ai. Ai, a van que solta cocô. Nossa, está cagando em todo mundo. Ai, dá licença, senhor. Eu já fiquei. Eu vou cagar. Lá no céu. Furiu o pneu. Furiu o pneu. Nossa. Ai. Ai. Não. Volta aqui. Cadê ele? Ai. Ai. Ai, eu perdi ele de vista. Droga, droga. Ainda bem que eu botei uma Apple AirTag na carteira dele. Eu consigo rastreá-lo. Aqui, calma aí. Deixa eu ver. Cadê esse bebezinho? Tá bom. Vai me dar mais drink. Oxi. Olha só. Ele está aqui. Toma, Ravena. Ai, não. Papai. Por que você fez isso? Você já está cagando pra caramba em todo mundo, filho. Eu não vou deixar a Ravena te dar mais esse drink, maldito. Para com isso, filho. Esse drink foi muito bom. Para com isso. Galera, eu já tive uma ideia. Eu acho que a gente pode levar o nosso Homem-Aranha para alguma farmácia para ele comprar um engove para o bebê. Ai. Ai. Tá. Filho, filho. Ai, papai. Filho, entra no carro. É melhor a gente ir na farmácia. Ai, ai. Quer saber? Eu não vou entrar no carro. Você vai ter que me caçar. Não. Volta aqui, bebê maldito. Ai, droga. Esse moleque. Essas crianças tiktokers. Ai. Cadê ele? Ai. Onde é que ele está? Ei, senhora. Você, por acaso, viu um bebê com uma roupa de Homem-Aranha por aí? Ai, é. O bebê com roupa de Homem-Aranha. Ai. Eu sou meio vidente. Eu sei ler mãos. Sério? Então, lê a minha aqui. Ai, está dizendo que você tem uma farmácia aí. Ela, acho que ela não leu a minha mão. Ai, ai. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Oxi. Vacilão. Cadê o bebê? Será que ele está por aqui? Será que ele vai brotar aqui? Aqui. Ele está cagando ali. Olha. Um monte de cocô. Vamos seguir os rastros dos cocôs. O sentido do Aranha está pitando. Ele está... Ele chegou. Bebê. Não. Eu cheguei. Eu estou cagando a porra toda. Ai, corta o porra, João. Ai, caramba. Volta aqui. Papai. Oi. Olha só. Pronto. Esse é o ciclo do cocô. E eu fui amaldiçoado pela lavena. E agora vou jogar essa maldição no senhor. E tudo vai ser cagado. Chimbaló e chimbalí. O meu pote vai virar um cocô também. Uau. Seu felpundo. A minha aranha do cocô. Desculpa eu copiar o seu vídeo. Eu me transformei no Homem-Aranha de Cocô. Agora sim a maldição do cocô passou para você, papai. E eu estou livre dessa maldição da lavena. Droga. Tá. Agora que meu filho foi embora, eu vou ter que arrumar uma forma de consertá-lo. Eu acho que... Já sei. Vou pedir para o pato. Vou ligar para o pato para ele vir aqui. Para ele me ajudar com esse bebê me dando a bazuca antibosta. Exatamente. Daí eu atiro nele e tudo se resolve. Alô, seu pato? Chega aqui, seu pato. Pega a minha rastreadora e meu teleporte e aparece aqui. Esse é o telefone que eu te dei? É. Não aperta o número zero. Zero. Ah, eu falei para o meu pato número zero que esse é o teleporte de segurança e emergência. Só se for uma emergência, né, rapaz? Mas é uma emergência super merdais, Chica. Olha isso aqui. O que é isso? Meu Deus. Peraí. Ah, que nojo. Esse cocô é da maldição do chazinho da Ravena. Sim. Eu vou precisar que você me dá a bazuca antibosta, por favor. Obrigado, seu pato. Yes. Ok, agora eu vou procurar o meu filho. Eu vou atirar nele para curá-lo de uma vez por todas, porque já deu tempo da nossa incrível aventura. Yes. Galera, conseguimos. Eu acho que vai dar tudo certo. E o nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, vai conseguir finalmente cuidar do seu filho. Filho. Ah, eu sinto o da aranha tá pitando. Ele deve estar por perto. Olha ele lá em cima. Quer ver, pera, papai? Não atira ainda. Eu quero mostrar uma coisa. Filho. Papai não vai te obedecer. Ele tá cagando por todo. Não. Nossa, olha. Olha. A cidade vai virar uma cidade de cocô. Se o BH tivesse aqui, ele ia mandar um cocô na cidade. Já era, filho. Acabou pra você. Não. Não. Yes. Eu vou ter o Homem-Aranha normal. E vamos lá. Unhé. 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 Papai. Unhé. Filho. Ah. Por que você tirou o traje? Papai me tirou o meu traje. Por que aquele traje estava cheio de cocô de gendria? Graças a Deus. Conseguimos salvar. Yes. Obrigado. Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. o Homem-Aranha conseguiu salvar a vizinhança mais uma vez. Até a próxima e tchau.